A cidade de Americana. Você tem o cronômetro aí? Vamos zerar direitinho aqui o nosso cronômetro. O jogo vai começar adiantado, hein? Para as 15 horas que estava marcado. Mais uma saudação tudo especial para você, que acompanha aqui a TV Educativa. Bola rolando! Começa o jogo aqui no Novelli Júnior. Vamos escalar as equipes e turno em Paulista. É o clássico regional. Clássico dos galos e muita história. E que nesse ano o Paulista perdeu por 2 a 1 aqui no Campeonato Paulista. Dá uma pichotada do Diego Ivo naquela noite. Meu Deus, hein? Vamos começar com o time da casa, do técnico Marcelo Martellotti. Sai jogando com Douglas. Jorge Lucas é aquele mesmo, hein? Velho Jorge Lucas. Renan Conceca, Léo e Pedro Henrique. Rodrigo Costa, tá aí na tela, né? Vocês estão vendo o time aí. Bruno Martins, que já passou pelo Paulista e o Alemão, que já foi do Santos também. É isso? Na frente, Ricardo Lopes e Marcel, além do Alain, fechando com a número 11 do Estituano. O momento que o Paulista tem um escanteio. Assim que cobrar o escanteio, eu vou confirmar o time do técnico José Macena e também apresentar o nosso comentarista Mário Rissori. Pessoal, no nosso equipamento, no suíter, no Master TVE, bom trabalho a todos. E você que acompanha a programação esportiva da TV Educativa. Agora voltamos com os Jogos do Galo. É tradição da TVE. Vamos ver o escanteio que vai ser cobrado ali. A movimentação na área do Romeu Douglas, da equipe de oito anos. A bola chegou no segundo pau, atravessou toda a extensão da área e o Lázaro Zagueirão já foi por ali. E o último toque foi oito anos. É outro escanteio. Quem vai se dirigir lá para aquele lado é o Diego Marangon. Que teoricamente seria um volante. O quarto homem do meio de campo. O segundo volante, né? O segundo volante, na verdade. O Diego Marangon é quem vai cobrar. Vocês estão vendo no letalho da imagem TVE. É só o comecinho do jogo. Um minuto e meio de partida. Diego Marangon. O levantamento foi feito. Subiu de cabeça e afastou. Foi o Renan Fonseca. Já já confirma o Paulista. Acho que agora vai dar, hein? Vai ficar na retaguarda o time do Marcelo. Coloca na tela, por favor. Richard, que está com a bola. É o goleiro número um. Bebeto dois. Patrick três. Lázaro quatro. E Bruno Santa Rosa, lateral esquerda. Meia dúzia. Bem de campo, Márcio com a cinco. André oito. Cariri dez. E Diego Marangon com a número sete. No ataque, Joa Elton com a nove. E Kleberson onze. Arbitragem. Daniel Carlos Luciano Fagundes. Assistente número um. Luiz Alexandre Nilsen. Assistente número dois. Marcos Rodrigues Monteiro. Comentarista TV é Mário Rissoli. Um grande abraço, Mário. Seja bem-vindo a mais uma cobertura TV. Um abraço a você, Rivelino. Um abraço ao Gabriel aí nas imagens. É, realmente voltando aqui, né? Fazendo um joguinho aí. A gente estava com saudade já. Mas é difícil falar do time do Paulista. Um time que foi totalmente reformulado do Campeonato Paulista. De maio pra cá. Jogadores aí, pra mim, desconhecidos. A gente é... É complicado você fazer uma análise. Deve ser um time. Já na primeira rodada. Já fez... Foi lá e piracicaba. Já ganhou. Isso já é bom, né? Já começa com um pouco de moral. Mas é difícil fazer uma previsão que se esse time vai ou não vai engrenar agora na Copa Paulista. Tem que dar tempo ao tempo. A gente espera aí que o time cresça durante a competição. Como aconteceu nos últimos dois anos aí. O Paulista foi bicampeão da Copa Paulista. Cresceu durante a competição. A gente espera que aconteça isso também. Um time aí que a gente não pode nem analisar. Porque a grande maioria dos jogadores a gente nem conhece. Verdade. Eles estão querendo mostrar serviço também do Paulistão do ano que vem, em 2013. Abraço, doutor Célio Cumura. Sempre acompanhando a TV lá do CFC Pioneiro. O Robson Edivaldo nas sete materiais elétricos. O Bonini também. Lá na Copa Paul. Um grande abraço, rapaziada. Só começo de jogo. Encontrei aqui na cabine, aqui no setor de imprensa, Nilson César, narrador da Rádio Jovem Pan. Ele é da região aqui, né? É de Chorocava, o Nilson. E a Rádio Cacique, com a Rádio Convenção aqui de Itupo, formando uma parceria. E hoje quem está narrando o jogo aqui é o Fausto César, que é o filho do Nilson, né? Vamos ver esse contra-ataque do Paulista. Vamos ver. A pessoa chegou, meu Deus, hein? Agora a gente continuar falando aqui do Nilson e do Fausto César. Menino jovem na narração. E o Nilson, que é uma história já no rádio esportivo brasileiro, né? É, com certeza. O Nilson César já há 30 anos em Rádio Jovem Pan. Não é fácil. Você sabe disso. Se manter numa emissora top, como é a Rádio Jovem Pan de São Paulo, não é para qualquer um. E o Nilson está lá há 30 anos. É um grande narrador. E é aqui da região de Sorocaba. Tenta chegar o Ituano. Cruzamento na área. Vai sobrar o rebote ainda para a equipe de Itupo. Repressão contra o Paulista. Tira a defesa. Quem afastou por ali foi o Bruno Santa Rosa. Primeira chegada do Ituano. Cinco minutos. Agora cinco minutos nesse primeiro tempo. Já fez ali a evolução da jogada com o Alain. Pedro Henrique é o lateral ganhou. Tu não vai chegar. Eu acho que não só para os times, o Amário, mas também para a arbitragem, né? Eu imagino que para esses oficiais que trabalham as partidas também passa a ser uma espécie de vestibular para uma faculdade no Paulistão. É, sem dúvida. É o começo, né? É a história do começo. A vitrine aparece aqui. Daqui a alguns anos, tanto os jogadores como os árbitros e assistentes podem estar aí, sendo árbitros da CBF, da própria FIFA, né? Então tudo tem um começo e essa Copa Paulista, a federação criou essa Copa Paulista justamente para isso, para ver se aparecem alguns talentos aí que provavelmente estarão no Campeonato Paulista do ano que vem. Mário Rissoli, comentarista TVR nas Jornadas Esportivas. Tentava o Ituano mais uma vez, o Lázaro afastou. Já sai para o jogo. Está o Ituano. Alemão já tocou boa bola na frente para o Bruno Martins. A abertura aqui na esquerda já chegou o Alain. Vai tendo, vai montando as suas jogadas ofensivas pelo lado esquerdo. A equipe do Ituano. Marcelo Martellotti é o técnico do Ituano. José Macedo, técnico do Paulo. Muito obrigado ao jornalista Acas, ou a Caspé, né? Que por muito tempo trabalhou na assessoria do Felipão, né? Do Luiz Felipe Escolar e é o responsável pela comunicação aqui do Ituano. Obrigado, viu, Acas? Um abraço mesmo pelo carinho com a gente e pelo espaço aqui na nossa cabine. Como ficou bacana aqui o Estádio Novelli Júnior, né, Mário? Melhorou muito. Estive aqui, acho que fazia um ano, mais de um ano que eu não vim aqui. Melhorou muito aqui as dependências da imprensa e o próprio estádio. Agora com todos com assento, a iluminação melhorou também. Então está muito bom aqui. Melhorou bastante aqui o Novelli Júnior. Também não faz muito tempo. Pensei que você ia falar que estive aqui uns 15 anos atrás, né? Então aí a coisa ia mudar mesmo. Mas tem estádio que faz 150 anos que é a mesma coisa, né? Então ficou muito bacana. É claro que a gente tem a informação que o Estádio Novelli Júnior, o Dr. Novelli Júnior, teve o apoio também da Lei de Incentivo Federal do Esporte, né? Então essa é uma bandeira que eu tento colocar em prática nas nossas transmissões esportivas, nos nossos noticiários, né? Em relação ao Jaime Sintra, qual é a importância do Jaime Sintra ser um estádio particular para o Paulista ou ter uma manutenção do poder público. Enfim, tem os contras, tem os... A gente respeita a opinião de todo mundo, mas é uma situação a ser discutida, viu? Aqui o Paulista tenta chegar pela direita, o último toque do zagueiro do Ituano. Quem afastou foi o Renan Ponseca e vai para o terceiro escanteio paulista. É a Copa Paulista em sua terceira rodada. 0 a 0, Ituano e Galo. Ituano e... O choque dos galos, né? O Galo Ituano e o Galo da Japia. Diego Marangon, mais uma vez, é o encarregado das bolas paradas, hein? É o Diego Marangon. Um, dois, três, quatro jogadores na área do Paulista. Subiu de cabeça, tocou para fora. É, teve espaço o zagueirão, Patrick. Coloca no replay aí, por favor, para a gente ver aí a oportunidade. Vejam só, o Patrick vai subir livre de cabeça. Primeira grande e real oportunidade do jogo, hein? Ah, ele subiu bem, mas cabeçou totalmente errado ali. Estava com tudo ali o Patrick para abrir o placar aí, mas cabeçou muito mal. Saiu todo torta, toda torta ali a bola foi para a linha de fundo. Primeira grande oportunidade do jogo. Vamos chegando a nove minutos nesse primeiro tempo. Zero para o Ituano, zero para o Paulista. para ninguém. Ali ficou fácil. Acompanhe toda quinta-feira no Lance Livre TV. A partir das 20 horas, matérias especiais, os convidados. E nesta quinta-feira, mais uma vez, vamos falar sobre a Copa Paulista e um dos convidados, o preparador de goleza, o Carlos, o Carlão, né? O Carlos Souza, né? Carlos Lima. O Carlos Souza é o cinegrafista lá na Vila Progresso, que é meu amigo também. Carlos Lima. O Carlão é o nosso convidado no Lance Livre que começa às oito da noite. Mário? Você estava falando dessa questão de estádio ou ser particular ou ser do poder público. Eu já ouvi em rádio muita gente discutindo essa história do estádio do Corinthians. Eu também nunca achei que o Corinthians precisasse de um estádio, porque o Pacaembu está muito bom, um estádio para 40 mil pessoas. O Corinthians vai lá, joga, dá um milhão de renda, paga 60 mil de aluguel e o estádio fica lá, a manutenção é por conta da prefeitura. Agora, o estádio de Itaquela que está sendo construído vai ser tudo por conta do Corinthians. Quer dizer, um estádio que vai ser muito mais longe do centro de São Paulo, muito mais afastado, muito mais complicado o acesso até lá e a manutenção toda vai ser do time do Corinthians, do clube, do esporte clube do clube Corinthians Paulista. Então, vai ter que criar outras alternativas para ganhar dinheiro, para ter uma renda além do futebol, senão não compensa o investimento e a manutenção fica caríssima. E sem contar, sem contar, não sei se é a sua opinião, que a partir do momento que o Corinthians começar a jogar em seu estádio, na sua arena, como é que vai ficar o Pacaembu, né? Também tem isso, porque o Pacaembu é um estádio público, um estádio municipal, um estádio da prefeitura e vai ficar as moscas, porque o Palmeiras vai ter vai ter a Arena Palestra também totalmente reformada, o São Paulo tem o Morumbi e o Santos joga na Vila Belmiro, então, complicado, e a portuguesa também tem o estádio dela, então, o Pacaembu vai ser mais para a show do que para a futebol. É uma situação complicada, realmente, além do que, temos que destacar que é muito agradável você trabalhar e assistir jogos no Pacaembu, vai ficar ocioso, né? Vamos ver, é um assunto a ser discutido, nós vamos falar sobre isso aí também, um dos temas do lance livre desta quinta-feira. Tem falta o Paulista, é o André que vai cobrar e colocar essa bola na área, subiu a defesa do Ituano e vai para o quarto escanteio, na verdade, a arbitragem marcou o último toque da zaga do Paulista. É tiro de meta que o goleiro Douglas vai cobrar. está aí a galera do Paulista presente aqui no Estádio Novelho Júnior. O acesso até Itu, depois da ampliação, das reformas da rodovia, é Marechal Rondon, né? Tem o trecho da Dom Gabriel em Jundiaí, né? Mas a partir... A Dom Gabriel, ela vem até a cidade de Itu, é isso, né? É, liga Jundiaí a Itu, né? Porque Dom Gabriel nasceu em Itu, foi bispo em Jundiaí, detor da diocese, que inclui Itu também, por isso colocaram o nome dele nessa ligação Itu-Jundiaí, Jundiaí-Itu. Aí a partir de Itu para o interior que é Marechal Rondon, né? Exatamente. Mas o acesso muito tranquilo, rodovia muito mais segura. Por isso que os torcedores podem acompanhar, mesmo sendo no horário da tarde, né? Volta o melhor escanteio para o Ituano. Bola vai chegar na área, subiu não, passou por todo mundo, já vai ficar de posse de bola e a bitragem marcando o último toque do atleta do Ituano. Quem chegar por ali era o número 4, Léo. Lateral para o Paulista, o gado que estreou com vitória, jogou a sua primeira partida no estádio Barão da Serra Negra, a noiva da colina. Encontra o 15 para esse cabo e acabou vencendo por 1 a 0. O gol foi anotado pelo Joaelton. Enquanto o Ituano venceu na estreia e na última rodada superou o Rio Branco da Americana. Dois jogos, duas vitórias. Escapa da marcação. Marcel. Tive a impressão de falta ali do zagueiro do Paulista, mas a bitragem mandou seguir. Tenta puxar o contra-ataque, pegar desprevenido o setor de marcação do Ituano. E deu certa jogada. André. Já abre lá na esquerda o apoio do Bruno Santa Rosa. A armação da jogada é o Cariri. Faz o giro. É a característica do meio armador. Ele que tem que distribuir. Cariri. E já fica de posse para o Ituano. A arbitragem entende como lance normal. Ainda aquela fase de estudos, aquela fase de troca. Aliás, o Paulista vai ter que jogar de acordo com o que o Ituano apresentar, né? É, exatamente. O time da casa, o time do Ituano que tem que tomar iniciativa e para cima. O Paulista está esperando por isso, né? Mas até agora o jogo continua. Está equilibrado. Nenhuma das equipes chegou, nenhum dos dois goleiros tiveram trabalho até agora. O jogo muito equilibrado, muito concentrado ainda. Ninguém levou perigo nem para... Nem para o Richard, nem para o Douglas. Jornalismo TVE. Em duas edições, o Plantão Jundiaí leva mais informações da cidade. Plantão Jundiaí, primeira edição, na apresentação da Luciana Coutinho ao meio-dia e quarenta. E à noite, às sete e meia da noite. É isso, né? Sete e meia, né? O Plantão Jundiaí, segunda edição. Apresentação da Cristiane Presotto e também com a participação do incrível Rafael Santos. lateral para a equipe do Paulista. Uma pegada ali e a arbitragem em cima do lance acaba marcando a falta. Segue o jogo. Márcio. Se a bola no meio atravessada é um perigo, hein? Melhor pintuano que sai agora na chegada do Ricardo Lopes. Chegou o Ricardo Lopes. Fez o breque. Procura ali a aproximação de um companheiro. Jorge Lucas vai tentar achar um espaço, mas a marcação foi bem do Bruno Santa Rosa. Mola em jogo. Oito anos tentando pressionar. Tocou nas costas agora do Diego Marangon. permanece o Galo de Itu no ataque. Pegou um jogo perigoso. É reposição de bola para o Paulista. O Galo que é o atual bicampeão da Copa Paulista. No ano passado superou na grande decisão o Botafogo de Ribeirão Preto. Aliás, desculpe, gente. O comercial é que a decisão do último jogo foi no Botafogo, foi no Rio, no Santa Cruz, né? É, foi no campo do Botafogo, mas o adversário foi o comercial. E no ano de 2010 superou o Red Bull. Então o Galo que já venceu, então é o especialista em Copa Paulista. Foi vice em 2009 quando o campeão foi o Votorati. E lá vem o Paulista. Houve um tranco ali e a arbitragem entendeu como lance normal. está aí o Jorge Lucas. Zero a zero. Estamos com quase 15 minutos nesse primeiro tempo. É interessante que no futebol dos últimos dois, três anos, não vou ser preciso nessa questão do tempo, como as equipes priorizam as marcações, hein? Ah, isso é... tem se tornado uma praxe em todas as equipes aí, porque é aquela história de tomar a bola. Quanto mais posse de bola você tem, menos o adversário vai te pressionar. Então, conseguir a bola é primordial no futebol moderno, futebol de hoje no Brasil. E o Corinthians é um exemplo aí acabado disso aí, né? E foi assim com o Barcelona também, que perdeu para o Chelsea, né? Exatamente, que perdeu para o Chelsea, que é um time que marca e é muito parecido com o jogo o Corinthians hoje. É, por isso que hoje o jogador tem que ter muito mais que uma função, né? Ele tem que saber marcar, tem que ser volante, tem que ser ala. É a tendência do futebol mundial, meu amigo. O Itoa não tenta chegar? Acabou isso aí. Jorge Lucas, na passagem mais um, dois com o Marcel. A posição é normal no ataque do Ituano. Tome cruzamento na área, batalha, o Latrave voltou, rebote, não entra essa bola! Incrível o ataque do Ituano na finalização do Marcel. Teve sorte o goleiro Richard, explodiu o Latrave, voltou nas costas dele e por muito pouco não entrou, hein? Por muito pouco não entrou e o Patrick foi lento na jogada, na minha opinião. O ataque do Ituano chegou, enfiou o pé, ele é uma pancada realmente, a bola bateu na trave e por sorte do Richard a bola acabou na mão dele, mas para mim o Patrick ali dormiu no ponto, deixou o ataque de chegar e bater praticamente livre. Passa a ser o lance mais agudo da partida, chegada forte do Ituano que já mostrou com o Jorge Lucas pela direita, é uma condição boa de ataque, hein? Agora a arbitragem marca a falta. Vocês viram aí no replay e a chegada forte do Ituano. Volta para o Paulista. Alô, rapaziada aí na galera, na raça Tricolor, na Gamor, um grande abraço a todos. Esse é o André. Nós vamos tentando já, né, nesses primeiros jogos, identificando, né, se familiarizando com os jogadores do Paulista, um novo grupo de jogadores. Até ano passado na Copa Paulista quando surgiu o Reinaldo, ninguém sabia quem era o Reinaldo, né? Hoje o Reinaldo está no Esporte Recife e é um grande jogador, viu? Autorizado pela arbitragem o André. Homem levantamento na área. Em direção do zagueiro, o Lázaro subiu de cabeça, está marcado o quê? Ele empurrou, é isso, né? É, deu uma falta ali do atacante do time do Paulista. Não foi nada, uma confusãozinha ali, mas como o ataque era do Paulista, ele preferiu marcar. 17 minutos neste primeiro tempo. É Itu, estádio Novelli Júnior. Ituano zero, Paulista zero. Lá na direita é o Ricardo Lopes, esse também disputou o Campeonato Paulista e vem com perigo. Cruzamento saiu, o desvio, o corte na hora exata do Lázaro. é lateral Ituano. Interessante que no Paulista, o único jogador que disputou o Paulistão, entre aspas, né? Mas estava escrito era o goleiro Richer, né? Mas era o reserva do Wagner, né? É, era reserva, estava no grupo, mas era reserva. O resto, os outros, todos novos jogadores. E no banco de reserva do Ituano deve ter mais algum figurão, que já disputou o Campeonato Paulista também. Quem está no banco aí? Tem o goleiro Diego, Flávio Carvalho, Marcos Alemão, Thiago Faria, Renan Mota, Michel e Rafael Castro. Não conheço nenhum deles, para mim são novos. O Renan Mota estava no elenco e o Marcos Alemão também. Aproveita e divulga o banco do Paulista também. À disposição do técnico José Macena. É, o Vinícius Lima é o goleiro, Luiz Eduardo, número 13, Madson, 14, Matheus, 15, Cassiano Bodine, 16, Paulo Moraes, 17 e Titão, 18. Uma saudação toda especial também, a nova equipe de esportes da Rádio Difusora, no comando Adilson Alfredo. É a equipe boa de bola que se junta ao time forte do esporte. Um abração aos companheiros Marcelo Tadeu, Luiz Antônio Cobrinha de Oliveira, o Heitor, o Rafael Zoquete e na direção técnica do Antônio Carlos Pompeu Caparrós. É o timaço do Adilson Alfredo na Difusora 810. Fico na expectativa também se a Rádio Cidade vai reestruturar seu departamento de esporte também. Um prefixo tão forte, 730, e a gente torce realmente porque é ser muito bom, quanto mais meios de comunicação, melhor para todo mundo, né? É, melhor para o ouvinte, melhor para o mercado de trabalho, melhor para todo mundo. Acho que deveria, sim. Acho que a Rádio Cidade, o prefixo, como você falou, muito forte, deveria formar sua nova equipe de esporte, sim. Pintou o primeiro cartão amarelo, estou tentando identificar aqui e parece ser o número 5, o Márcio, hein? Já já eu te confirmo. Não, mas foi o outro ali, viu, Mário? Quer ver? Já já a gente vai confirmar o primeiro cartão amarelo da partida. Falta já cobrada para o Ituano. Zero a zero. Essa bola é perigosa, hein? É o 5, Márcio, que tomou o cartão. Anota aí, Mário. Márcio, então, o cartão amarelo, primeiro do jogo para o número 5 do Paulista. Primeiro do jogo. Jundia Esporte na TV Educativa. Diariamente, meio-dia e dez. Destacando e valorizando o nosso esporte, o esporte amador que representa a nossa cidade nos Jogos Regionais, Jogos Abertos, disputando aí brilhantemente os Jogos Regionais lá em Avaré. 20 minutos. Agora 21 nesse... 22, né? 22 minutos nesse primeiro tempo aqui, Estádio Novére Júnior. A dificuldade que o Ituano tem em fazer essa jogada, ó. E pelo meio, essa bola vai ser difícil por chegar até o seu destino aí, que é o centroavante. Paulista vai valorizando a posse de bola. Se você for analisar em termos de posse de bola, o Paulista tem mais posse em relação ao Ituano. E aqui é o que disse o Mário. Vai jogar de acordo com o que o Ituano apresentar. Está aí o Márcio, que já tem o cartão amarelo. Espero o Ituano apertar. Isso é uma jogada clássica, né? Para tentar chamar o adversário para usar espaço no campo, né? É, porque o Ituano todo atrás agora não dá aquele espaço. Então o Paulista tenta chamar o Ituano para cima para que abra mais espaço. O Ituano também já sabe que o Paulista quer isso, também não abre. Então fica naquela no meio ali. Só agora que vai atacando pela ala direita. E esse é o Jorge Lucas. E parece ser o jogador mais perigoso ofensivamente do Ituano. O lateral direito. Funciona como ala, na verdade, né? Está ele aí, Jorge Lucas. Meu Deus do céu. O cara conseguiu matar com a canela, hein? É isso? Essa foi de canela, literalmente. 23 minutos e meio. A torcida do Ituano também está no ritmo meio câmara lenta, né? Vai se comer na feijoada da Sida, hein? Ah, está 110 aí, viu? Está... Aquela vitrola, a pilha. Quando está acabando a pilha, o cantor fica... Ai, meu Deus do céu. Rotação, né? Uma rotação um pouco abaixo do normal. Aí o Paulista tentando reorganizar sua jogada. Santa Rosa é o lateral. Essas informações foram passadas para a gente aqui do assessor de imprensa Gabriel Guto. Que vai ser papai, meu amigo. Escapa pela direita, falta. Ah, mas eu não tive a intenção. Mas acertou, né? É isso, Mário? Não, falta clara. Ele toma cartão amarelo ali. Só não vi o número dele, mas parece o lateral esquerdo ali, o Pedro Henrique, mas já confirma. É ele mesmo. Pedro Henrique tomou o cartão amarelo. Houve a falta, sem dúvida. Bom, então já são dois cartões amarelos. Pedro Henrique amarelado pela equipe do Ituano. e o número cinco do Paulista, o Márcio. Falta perigosa. E teve mudança, hein? Tem um jogador do Ituano que realmente parece ser o número dois, hein? É, saiu o Jorge Lucas e entrou o treze Flávio Carvalho. Olha os jogadores mais experientes em campo. Peça fundamental da equipe do Ituano. Fica de fora da partida. Já já o Mário vai confirmar, então, número três em campo. Antes, a falta para o Paulista. Já está ali o Bruno Martins. Bruno Martins, número oito. Autorizado, Bruno. Levantamento foi feito mas passa por todo mundo. Confirmando a alteração, então, Rissoli. É, entrou Flávio Carvalho. Flávio Carvalho que também é lateral direito, número treze. E saiu o Jorge Lucas. Está machucado lá, saindo, mancando lá. Médico e massagista do lado ali. Está saindo machucado o Jorge Lucas. É, perde o Ituano com a saída do Jorge Lucas, hein? Flávio. Flávio Carvalho. A primeira alteração da partida. Lázaro tentava chegar. Na verdade, o lançamento foi feito do Lázaro mas apareceu bem o Léo da equipe do Ituano. Bola para frente. Tecnicamente, o jogo é fraco. Uma grande oportunidade do Ituano e o Paulista tenta se encontrar em campo e agora a arbitragem está muito bem colocada. Manda seguir. Já sai com Alain. Que saúde, hein? Lateral para o Ituano. Chegou forte agora o Patrick Zagueiro. Esse é o capitão do Ituano. O Bruno Martins já passou pelo Paulista o filho do Lino que na década 80 foi volante da equipe do Santos. Lembra dele? Lembro do Lino. Lembro, com certeza. Lembro, sim. Na frente, Ricardo Lopes é outro jogador perigoso. Já chegou com perigo e o Ituano despiu a escanteio. Na verdade, não foi escanteio, não. Havia um impedimento, né? É, na verdade, o Bandeira deu o tiro de meta só. Não deu nem impedimento, nem falta nada. Deu só o tiro de meta mesmo. E sai para o jogo aí o Paulista. 27 minutos neste primeiro tempo está de Novelha e Júnia Copa Paulista em sua terceira rodada. Primeira fase. Marcação do Santa Rosa. Aliás, vai dando conta do recado ali. Bom lateral da equipe do Paulista. Sabe que o Luiz Carlos Martins, que era o técnico do Galo no Paulistão, já não é mais o técnico do Juventude. Saiu também, viu? Já não é mais. Juventude está na C, né? Série C. É complicado, né? Série C é muito complicado. Tem cada gramado, você vai aí, que parece mais um pasto, né? Então, complicado jogar Série C. O Luiz Carlos Martins, gente boa, né? Não conseguiu fazer um mau trabalho lá em Caxias do Sul. Você imagina a Série D, né? Que tem por aí, né? Caiu Cariri e o técnico Zé Massena, que foi assistente do Martins, aposta muito no Cariri. E ele está com a posse de bola. Boa bola! Na direita! Serviu na área! Vai voltar o rebote ainda para o próprio Cariri. Batalhou no lance, mas deu uma de jogador vituano. É só lateral para a equipe do tuano do técnico Marcelo Martellotti. 28 minutos! Primeiro tempo do jogo é a TV na Copa Paulista. Pediu um toque de mão, a Vitrash mandou seguir e ela veio até o Alain, aqui no lado esquerdo. Olhou, fez o cruzamento na área, achou na direita para quem chega à aproximação. O tuano chegou, escorre! chegou no lance normal. Exabou sozinho ali o atacante do time do tuano. Não houve nada, não houve nada. É uma oportunidade. O tuano quando chega chega com perigo, hein, Mário? Chega com perigo porque parece a defesa do Paulista um pouco lenta. Não sei se é a impressão, é a primeira vez que eu estou vendo o Paulista jogar ao vivo aqui no estádio, mas é complicado. Parece que a defesa do Paulista é um pouco lenta e os jogadores de ataque do tuano têm muito mais velocidade que eles. Então está complicando ali quando chega principalmente dois contra dois ali e a zaga está pecando nesse aspecto e me parece um pouco lenta a defesa do Paulista. Também acho em alguns momentos algum erro de posicionamento ali, viu? Mas enfim, isso é começo de temporada, é acerto, tudo isso é normal. Os jogadores vão se conhecendo e vão assimilando o trabalho do treinador. Marcena, sujeito muito muito ligado com o trabalho, com o objetivo que ele traçou nesta Copa Paulista e a gente torce muito realmente que dê certo. Bruno Santa Rosa já recebe essa bola. É o primeiro tempo de jogo aqui na simpática histórica cidade de Itu. No meio de campo está aí o André já toca na direita com o Bebeto. Vem mais Ituano. As equipes vão errando muitos, os passes e assim contra o ataque do Ituano vão ser quatro contra quatro com o perigo. Prepara a jogada o alemão, pediu a falta e o Mário Rissoli fala o órgão não vai gol. Para mim é normal também. Estava bem colocado também. Não, estava bem colocado ali e para mim não houve nada também, um choque normal, não houve falta não. Teve a chance o Ituano de buscar um contra-golpe e um contra-ataque perigoso. Parou na defesa, na verdade foi um vacilo. Bebeto na frente, boa bola. Fez a diagonal para sair para receber, se vê que Paulista faz esse trabalho de valorização do poste de bola muito bem feito. Renan Fonseca. É, o Paulista não está muito preocupado não. É o Ituano que tem que tomar a iniciativa, se o Ituano não tomar essa iniciativa, vai administrando. O Paulista tem isso na cabeça, não. O Ituano vem de duas vitórias, um time que está bem no campeonato. Lá vai o Paulista. O Bandeira aqui já confirmou a falta aqui, está tudo parado, não valeu nada isso aí. Então, o time do Ituano vem de duas vitórias, o Paulista faz seu segundo jogo, empate aqui em Itu, teoricamente, lógico que ganhar sempre é melhor, teoricamente, o empate aqui em Itu é um bom resultado do time do Paulista, sem dúvida nenhuma. 32 minutos neste primeiro tempo. E o detalhe é que pelo meio o Ituano tem dificuldade. Fechado o time do Paulista, agora vai por cima aqui pelo lado esquerdo com o Pedro Henrique. É sempre um marcando e o outro na cobertura, faz um triângulo ali na marcação. Na frente, Ricardo Lopes fez o giro, já passa pela direita o Flávio Carvalho que entrou exatamente no lugar do Jorge Lucas que foi substituído. Toma o cruzamento nas costas do zagueiro, mas foi lá o centro desse tipo. A intenção seria as costas do zagueiro, mas o André cortou legal, hein? Essa bola chegava, hein? É, o André foi bem na cobertura ali, tirou, porque ia sobrar ali para o centroavante, não era o centroavante, não era o número 8 ali, o Bruno Martins que penetrava ali. Se sobrasse, tinha tudo para abrir o placar ali o Bruno Martins, mas o André chegou e cobriu bem. E o Alemão vai cobrar esse canteiro. Um, dois, três, quatro, cinco jogadores do Ituano na área. Bateu curto no primeiro pau e afastou foi o André da equipe do Paulista. Bola pra frente, na verdade, quem curtou foi o Márcio. Agora sim, vai brigar com o zagueiro, espalhou o zagueiro do Ituano, mas houve um toque, né? Ele realmente jogou, colocou o braço nas costas do jogador do Ituano, né? É, teve uma mão nas costas, a gente nunca sabe a intensidade e a força que foi, né? Mas aí teve uma mão nas costas ali e o jogador do Ituano aproveitou e completou o serviço e jogou um pouquinho. O árbitro estava fazendo seu papel direitinho, né? Até agora sem problema nenhum. Copa Paulista, a TV é tradição em acompanhar os jogos do Galo Jundiaense nesses quase 16 anos. No fim do ano vamos completar essa marca, voltando aí, prestigiando e neste sábado tem Paulista e Capivariano. Rafael Santos, Thiago Batista escalado já nos comentários. 15 horas em Jaime Sintra. O torcedor aqui está brava. O melhor para o Paulista está isolado, está isolado lá o João Elton. Ele acaba recebendo a pauta. Está muito sozinho o Santra Vando Paulista, mas talvez até pela definição tática da equipe, né? É, exatamente. O Paulista veio aqui naquela história, não vão todos para frente não, porque jogando fora de casa o empate é um bom resultado e por isso sacrifica lá o João Elton que fica praticamente sozinho ali na frente. do ano seis pontos, dois jogos, duas vitórias. Paulista um jogo, uma vitória, três pontos. vamos ver essa falta. Diego Maragona, levantamento pro Epito. É jogada ensaiada? Está valendo. Vai ganhar pelo menos, é só lateral, né? O escanteio, escanteio, escanteio. seria uma jogada ensaiada, mas realmente não deu muito certo. E o Diego Maragona vai cobrar escanteio pro Paulista. É o quinto escanteio que o Paulista tem. O Duano teve dois. O Lázaro e o Patrick foram para a área. Autorizado já pela arbitragem. Esta chegou com perigo, subiu o Lázaro, a bola foi para fora. Tem que ver a Jundiaí. Lado a lado com o Galo. É o tirimento do Douglas, confirmando o tempo. 36 minutos. Jogo muito disputado, muita vontade, mas baixo tecnicamente, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Nível técnico do jogo até agora, baixíssimo, como você falou. Pessoal, muita luta, muita correria, muita vontade, mas, tecnicamente, até agora, não mostraram nada, nem Ituano, nem Paulista. Agora foram dois ali para cima do meio atacante do Paulista, o Cleberson. E a porta foi marcada. Bola já rolando. Você acompanha a programação da TVE também em tempo real na internet, na Web TV. Acesse o nosso site www.tvajundiaí.com.br e lá você também tem a oportunidade de baixar as matérias que mais você acompanhou, que gostou em nossa programação. você faz o download e pode ali acompanhar ou mesmo fazendo download e copiar. É uma ferramenta à disposição que você tem. Uma prestação de serviço da TV educativa. 37, 0 a 0. Alguém merece vencer o jogo? Qual a sua opinião, Mário? Não, oportunidade, oportunidade. Como você disse, foi só aquela bola na trave do time do Ituano. Mas eu acho que é muito pouco. Acho que até o momento acho que ninguém merece estar ganhando. Cassiano Bodini está no banco? Você trouxe a informação. Pode ser uma boa opção, né? Até pela experiência. Tudo bem que está sem o mesmo ritmo da rapaziada. É, o Cassiano está no banco. O jogador rápido, né? O jogador... Vai o Paulista. Vamos ver se é ataque do Paulista. Pode ser perigoso porque saiu errado o Ituano. Daí o Cariri retrocede um pouco na jogada com o André. Já deu condições para defender o Ituano de se reorganizar. Demora muito o Paulista. Cariri olhou para a grande área. Fez a jogada e perdeu. E vai dar de graça para o Ituano. E agora a falta do Cariri. Completando sobre o Cassiano Bodini. É, jogador rápido. Um jogador que já jogou essa Copa no ano passado. Conhece. Já jogou essa Copa no ano passado. E conhece como ganhar essa Copa também. Já ganhou com o Paulista no ano passado. Então, eu acho que seria uma boa aposta entrar já no segundo tempo com o Cassiano. Um jogador, na minha opinião, muito interessante para ver se muda, abre um pouco e ajuda o João Elton ali na frente que está, como você falou, isoladíssimo ali. É, e vocês viram na imagem. Agora o jogador de Ituano está caído. A falta do Cariri foi por trás. Foi um carrinho e ele tomou o cartão amarelo. Vamos mostrar a galera do Paulista no fundo lá, Gabriel. Está lá o torcedor do Paulista concentrado ali na nossa direita. Normalmente usado esse setor aqui no Velho Júnior pela torcida visitante. essa é a rapaziada da raça tricolor e um pouquinho à esquerda a Gamor. Alguns torcedores da Gamor, uma saudação toda especial a vocês que acompanham os jogos do Paulista também fora de casa e depois acompanham o trabalho aqui na TV. Tem o Sidão, tem o Fabiano Mingotti, tem tanta gente boa, o Bigode, o Luiz Carlos Pigo. Um abraço, rapaziada. Anotou aí amarelo para o Cariri. Acho que foi certo o cartão, né? Foi certo, chegou muito forte ali e mereceu o cartão. Já vai voltando para o jogo o Alain, número 11 do Ituano. Vamos ver se o futebol um pouco mais envolvente fica para o segundo tempo. Primeiro tempo muito burocático, sei que eu posso falar assim, muito voltado para a marcação. Tenta fazer um 2, boa jogada agora com o Cleberson. A intenção foi boa. Ele com o André. É só lateral com o Ituano. As duas equipes que estão no Campeonato Paulista, mas as duas equipes que um dia já disputaram a Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje não ficou nenhuma divisão e deve ser muito difícil. Por mais fraca que seja a divisão, por mais inferior em termos de visibilidade, ficar de fora de uma competição nacional não é bom, né? Não, não é bom. É isso que a gente sempre diz, todo ano, Paulista, tem que classificar para a Série D, começar esse caminho de Série D, Série C, chegar na Série B que para mim já é um bom nível. um bom campeonato e um bom nível para o time do Paulista. Mas tem que começar, tem que, sei lá, ano que vem tem que tentar classificar no Paulistão e chegar na Série D e começar essa escada aí novamente até chegar na Série B e quem sabe na Série A, né? Mas a Série B já estaria de um bom tamanho na minha opinião para o time do Paulista. 40 minutos nesse primeiro tempo. Existe o 0 a 0. Olha o Cariri tentou fazer uma jogada ali de efeito e reclamou de cartão. Já cobrada. Rapidamente o Paulista tenta ser um pouquinho mais ofensivo no finalzinho desse primeiro tempo. Cariri fechadinho e tudo ano também. Realmente as equipes priorizando forte marcação e a arbitragem pega outra falta. Agora foi do Rodrigo Costa. Arbitragem sem problema, né? Até o momento normal sem problema nenhum. E é o André que vai chegando. Número 8 do Paulista, André. Três cartões amarelos no jogo, viu gente? Dois pelo lado do Paulista o Márcio e o Cariri enquanto o Pedro Henrique recebeu o cartão amarelo. pelo Ituano. Vai ser autorizado. André levantamento na área pra quem vem o toque de cabeça subiu o Bruno Martins e a pastora. Tá valendo ainda posição normal. Paulista tenta pegar desprevenido a defesa do Ituano. O arremate saiu. Meu Deus não pegou tão bem na bola e acabou ficando nas mãos do goleiro Douglas. Sobe o Bruno Santa Rosa. É contra-ataque do time com o Marcel. Tá impedido, hein? Eu vi impedimento ali, hein? O Alain seguiu o assistente ali e tava dormindo. Dormir à tarde é brincadeira, hein? É, na nossa posição aqui ficou... Na minha opinião também ficou claro que tava um pouquinho à frente ali o número 11 ali, o Alain. Eles viram na imagem da TVE. Agora dois jogadores me chamaram a atenção na equipe do Paulista, viu, Mário? Esse que está com o lateral que iria cobrar o André, número 8 e o Bruno Santa Rosa, lateral. Verdade. Eu também achei esses jogadores aí foram bem nesse primeiro tempo aí. O André ali é um volante daquele moderno estilo Paulinho do Corinthians, assim, mas Flávio ou Marcos Assunção jogador que marca e sabe sair pro jogo também. E o Santa Rosa lá também fez o papel dele certinho também. Acho que os dois jogadores realmente se destacaram com os menos ruins aí desse primeiro tempo do time do Paulista. Menos ruins, não. Não depressivamente, mas querendo depreciar o time do Paulista. Mas o jogo foi fraco tecnicamente, então eles sobressairam um pouquinho mais dos outros. Tempo aqui nessa etapa e tu 43 minutos. 0 a 0 o Ituano e Paulista é a Copa Paulista. Dá pra... Já não querendo ser repetitivo, né? Mas toda vez que o Ituano toma a iniciativa para o ataque está fechado o Paulista e vice-versa. Uma situação realmente onde a marcação é prioridade nos dois esquemas táticos. Tanto do Marcena como do Martellotti. Tentou o Pali ganhar o escanteio e o André foi o último a trocar pra fora. Lateral o Ituano. Pedro Henrique já cobrou. Erra. E o Cariri vai tentar atacar a velocidade no jogo. Já passa na esquerda e lá do outro lado. Isso. A inversão foi feita. Até o João Elton. O autor do gol na vitória contra o 15. João Elton. André. Prepara o André. O remate do André. Voltou o rebote ainda. é pra bater de fora da área. Foi pra fora também o Márcio. Mas tentou, né? Tentou, tentou. E o tiro do Paulista parece que não tem assim, os dois laterais são, não são de descer muito, não são muito de apoiar. Tanto o Santa Rosa como o Bebeto até agora não chegaram muito ali no fundo pra cruzar. Então, um jogo muito concentrado no meio. O time do Ituano também atacava mais até a saída do Jorge Lucas pela direita. Agora ele inverteu. Tá atacando aqui pela esquerda com o Pedro Henrique. Mas o jogo tá muito centrado, muito no meio e teremos um minuto de acréscimo nesse primeiro tempo. Muito fechado, então, o caminho seria aquele que você falou também. Entrada do Cassiano Bodini caindo um pouco mais pros lados do campo aí. Poderia abrir aí a defesa do time do Ituano. Mário Rissogui, comentarista TV na Copa Paulista. 44 e meio. Vai pro... Mário já trouxe a informação um minuto de acréscimo. Vamos até os 46. Vai terminar o primeiro tempo. Mas é o Ituano que está no ataque. Trabalho é feito com Bruno Martins nas costas da zaga. Chega com perigo. Tira o André mais uma vez. Desculpa, não era o André não. É o Lázaro que apasta. O Patrick, né? Patrick, né? Foi o Lázaro. O Lázaro, o zagueirão que chegou por ali. Toma iniciativa mais uma vez o Cariri. Esse, sim, o André. João Elson pedia aqui na direita. A arbitragem manda seguir. Paulista tenta terminar com a aposta de bola nesse primeiro tempo. Lateral direito, o Bebeto tentava pedir essa bola e o árbitro, o senhor Daniel Carlos Luciano Quadrante. De anos e meio prestando serviço na cidade. Autoriza o árbitro. Gerou com o nome Itaimário Rissogui. Começa o segundo tempo. Mudou o Paulista, né? Saiu. Parece que o Paulista aqui aconteceu. Só se teve algum problema porque eu achei que tinha uma atuação razoável do Santa Rosa, Mario. É, ele colocou Cassiano Godini e tirou o Bruno Santa Rosa. E o Godini tá lá. Será que vai jogar de lateral mesmo? Vamos ver. Se o Godini vai ser o lateral ou vai ser um lateral meio falso ali pela... Acho que não, né? Acho que alguém deve cobrir ali lateral e o Godini deve jogar na posição dele. Mas foi ousado o José Massena tirando o lateral e colocando o atacante. Tá impedido. É isso aí. Tá marcado. Que número tem o Godini? 16. O Ituano não mudou, né? O Ituano é o mesmo. Até a gente comentava aqui nos bastidores isso ali. Foi um jogo realmente... Ele pegou uma falta ali. Antes do impedimento ele marcou a falta. é isso? É, uma falta foi o Ituano bater ali. Eu não entendi o sinal que ele fez, mas ele marcou a falta antes porque o Bandeira já tava dando o impedimento aqui desse lado também. Muito bem. E a gente falava, né? Foi um jogo excessivamente voltado pra marcação. Houve ainda no segundo tempo, né? É, primeiro tempo nenhuma das duas equipes. Muito respeito, né? Tanto do Ituano com o Paulista tanto do Paulista com o Ituano. Muito respeito. Ninguém quis se abrir muito. Vamos ver agora no segundo se melhora um pouquinho o jogo aí porque no primeiro tempo foi meio... duro de passar o tempo, hein? E olha, é uma falta muito perigosa porque o goleiro praticamente fica sem a visão. Não tem pra onde colocar a barreira. Ele coloca a barreira num cantinho um pouco mais pro seu lado esquerdo e tem a visão tenta ter a visão da bola mas é difícil. O Ituano tem a grande oportunidade o Pedro Henrique no lateral esquerdo é o número 6 e tem outro jogador Pedro Henrique batendo a barreira. É uma coisa que eu não entendo. O melhor é pro Paulista que escapou tomar o gol. O cara tá ali treino e vai bater a falta e bate na barreira. É, acho que... não treinou o suficiente não, bateu muito mal ali o Pedro Henrique que é bom no meio da barreira muito mal batido a falta. Alô, rapaziada nas sete materiais elétricos alô, doutor Célio Kumura no CFC um grande abraço um grande abraço a todos e nesta quinta-feira no Lance Livre o Mário Rissori já trouxe aí um dos temas que vamos abordar os estádios de futebol é, meu amigo tudo arena nova pra Copa do Mundo mas e os nossos tradicionais estádios como é que vão ficar? Empreendimentos imobiliários? Será? Bom, nós vamos falar sobre isso aí no Lance Livre ao lado do doutor Trefilho um dos mais bonitos comentaristas do Brasil e sempre eficiente ali no nosso Lance Livre TVR aqui o Paulista e os seus óculos Trefilho e os seus óculos o Cassiano Bodine entrou no lugar entrando o Bruno Santa Rosa já trabalha como talvez um ala como é que é? É o Diego Marangon que está cobrindo aqui o Bruno Santa Rosa está fazendo a posição do Bruno Santa Rosa aqui pela esquerda É uma situação mais ofensiva que o Massino tenta aplicar agora com a chegada do Cassiano Bodine É o comecinho desse segundo tempo aqui no Estádio Novelha e Júnior na cidade de Itu Copa Paulista 2012 As imagens do Gabriel Muito obrigado nossos colegas que estão no equipamento exibição aqui da TV Educativa e principalmente a você que acompanha o trabalho da TV Ajudiaí Aí o Daniel tem a bola parada pode até arriscar o levantamento e é isso que ele vai fazer vai levantar essa bola na área e espera a aproximação do Lázaro e o zagueiro Comecinho do segundo tempo Autorizado Chegou também ali o Márcio Levantamento foi feito subindo e cabeça quase gol contra Foi o zagueiro do Ituano que cabeceou Estava esperto no lance do Douglas Puro reflexo do goleiro do Ituano Muito amigo o zagueiro do Ituano Se o Douglas não está esperto ali tomava o primeiro gol Muito mal o zagueiro ali que cabeceou contra o próprio gol Muito feia essa cabeçada do zagueiro do Ituano Amigo da onça Vocês viram no replay a oportunidade por muito pouco não foi o Paulista que abriu o marcador aqui em Itu no último confronto entre as equipes foi disputado nesse ano no mês de maio pelo campeonato abril fim de abril campeonato paulista aqui no Novelli Júnior foi 2 a 1 para o Ituano esse número 13 não estranha ele entrou no primeiro tempo é o Clávio Carvalho é ele que fecha ali faz o trabalho pela diagonal e vai voltar com o Ituano com o Bruno Martins esse torcedor do Júnior já o conhece é o capitão do Ituano Carvalho chega na marcação agora o Márcio médio volante da equipe do Paulista todo de branco nosso tricolor jundiaense o galo da terra da uva sai errado o Paulista melhor para o Ituano alemão fez o trabalho de triangulação mas não funcionou não sei se o gramado está alto a bola não está rolando mesmo mas está presa a bola é tem hora que dá uma enroscada ali não sei não precisa descer lá para ver o gramado não sei se está muito alta não Rafael Mainini nosso companheiro jornalista hoje narrando o jogo aqui pela Rádio Difusora um abraço Rafael Mainini um dos grandes narradores do Rádio Esportivo do interior escanteio tem o Ituano primeiro no segundo tempo é o Alain né Alain na verdade desculpe gente alemão número 10 agora o perigo de gol contra a meta do Paulista subiu Lázaro tira todos de cabeça ali os zagueiros são altos ali aproveita essa estatura só no ataque eles não acertaram acertaram até agora mas na defesa eles estão bem o Ituano fez alteração no primeiro tempo forçada com a saída do Jorge Lucas e o Paulista que fez alteração também tirando no lateral o Bruno Santa Rosa e o Cassiano Bodine em campo a TV retornando a gravação dos jogos dos jogos do Paulista aliás nós temos que explicar porque nós não gravamos os jogos do campeonato do Paulista porque não é permitido a emissora que detém os direitos de transmissão do campeonato não autoriza a gravação do BT por isso que na Copa Paulista existe essa permissão e aqui estamos hoje ao lado de Mário Rissoli sábado Paulista e Capitari na narração do Rafael Santos e os comentários do Tiago Batista lateral poste de bola para o Ituano comecinho desse segundo tempo estamos chegando a sete minutos tem dificuldade em organizar a jogada do Ituano Flávio Carvalho já coloca o americano e aí vem com o alemão na frente nas costas tem que tomar cuidado a marcação que é feita pelo Marangon dá conta do recado bom jogador também na marcação Diego Marangon lá na frente Cleverson o problema é que a bola está atravessando direto do campo defensivo para o ataque não tem uma participação no meio de campo né é os dois meios de campo poucos criativos poucos criativos só o Paulista os dois exatamente os dois meios de campo poucos criativos poucos criativos até o momento não conseguiram não conseguem armar uma jogada jogadores mais de marcação do que de criação tanto no Paulista como no Ituano e agora pelo lado esquerdo Cleverson chegou na linha de fundo fez o break o giro chamou a falta e o árbitro marcou e foi né foi foi falta o árbitro está bem até agora na minha opinião nenhum lance aí que deixou dúvida pelo menos na minha opinião está indo muito bem até agora um jogo fácil ser arbitrato também as duas equipes colaboram muito não tem não tem muitas faltas não tem pancadas não tem jogada mais violenta por enquanto está tudo certo disciplinarmente e com o árbitro também aí no detalhe da imagem TV é o Diego Marangô número 7 o encarregado da cobrança vocês estão vendo ele aí e a bola vai chegar na área movimentação na área do goleiro Douglas boa chance para o Paulista cruzamento saiu para ninguém vai ficar com a posse de bola lateral para o Tricolor Jundiaense acompanha a nossa programação na Web TV nossa página na internet também com todas as notícias www.tv.jundiai.com.br e lá vem Paulista Cariri a posição é boa cruzamento saiu por baixo essa bola facilita a marcação e vai tentar buscar o contra-golpe errou também mas como erro é brincadeira melhor para o Paulista chegou André cruzamento saiu e quem tirou para o Renan Fonseca Mário é um jogo com poucas oportunidades quando aparece uma falha da outra equipe tem que ser bem aproveitado não vai aparecer tão fácil outra oportunidade dessa exatamente sai para o jogo Bruno Martins de novo desarmes mas a origem da jogada ela não sai por isso que fica tecnicamente plasticamente falando não fica um grande jogo vamos destacarmos também a determinação das duas equipes Paulista lutando bastante 0x0 o que não deixa de ser um resultado ruim não resultado pro Paulista aqui em Itu empate aqui já tem um bom resultado pro time do Paulista uma equipe como a gente já falou está sendo praticamente reconstruída totalmente modificada em relação à equipe que jogou o Campeonato Paulista então demora um certo tempo para ter aquele entrosamento e até quando pegar a escalação do primeiro jogo em Piracicaba o jogo de hoje e lá para novembro quando acabar a Copa Paulista se o Paulista se a gente até espera que chegue numa final vai ver que é e olha a expectativa do lance era com o Cassiano Bodini só um instantinho Mário você já conclui conclui o seu raciocínio meu Deus do céu por ar a bola ali não prensada ali foi dura então se pegar a time que digamos que o Paulista chega a final se pegar a escalação lá do final do campeonato você vai ver que muita coisa mudou de agora do início até lá jogadores às vezes que começam no banco depois entram e se afirmam e aqueles que começaram jogando não vão tão bem e tem que sair do time então acontece isso muito numa equipe que foi totalmente reformulada como foi o caso do Paulista é isso mesmo por isso que passa a ser uma condição de laboratório de experiência dos dois treinadores imagino que de quase todos os treinadores dessa Copa Paulista existe muito equilíbrio não tem um super time muito melhor que o outro não tem e está todo mundo ali também ninguém está investindo muito até porque não tem muito para investir porque é um campeonato deficitário um campeonato que não tem garra de televisão não tem outros tipos de patrocínio então é os clubes vivem aí com o próprio dinheiro dinheiro de arrecadação que a gente sabe que não é muito que também não é grande coisa principalmente logo no começo do campeonato pois no final ainda dá uma melhorada mas mesmo assim viver de arrecadação praticamente impossível hoje no futebol do interior então é complicado então tem que viver aí e gastar aquilo que tem e pagar em dia tentar pagar em dia e também não é tão fácil aí a participação do nosso Mário Rissoli comentários professor Mário Rissoli velho companheiro aqui nas transmissões da TV continua vocês perceberem nesse lance do Itoana a bola sendo atravessada do campo de frente direto para o ataque isso também se deve não é só a falta de criatividade no meio de campo também é o esquema tático priorizando as marcações do lado defensivo mas agora o Paulista tenta chegar ouve o desarme do Léo Rodrigo Costa para a equipe aqui da Simpática Itur a Estância Turística de Itur poucas cidades no estado de São Paulo tem essa essa determinação essa denominação de Estância Turística e Itur é uma delas porque realmente tem muita história para contar registrado no tempo faz parte aí da história do próprio país Leverson tenta escapar pelo lado esquerdo reclamou de um toque de mão e o toque foi do Léo arbitragem anota já manda seguir Márcio para você que nos acompanha com o videotape dos jogos do Paulista muito obrigado pelo carinho muito obrigado realmente pela audiência com a TV o Lázaro já toca lateralmente e aí está Cassiano Bodine tenta dar um pouquinho mais de velocidade é um jogador é um jogador habilidoso mas aí a marcação é forte em cima dele cuidado nas costas o Richard o goleiro chegou tranquilo e fica com ela teve muita sorte o Richard no lance no primeiro tempo aliás o único que o Ituano teve como oportunidade quando a bola foi batida na trave explodiu na trave na volta tocou nas costas dele não entrou faz o pivô ali o centroavante do Paulista o Joa Elton Joa Elton autor do gol da vitória contra o 15 Brassicaba de graça para o Ituano o torcedor aqui com o Golgoth e Adal e pode ser um bom ataque do Ituano com o Ricardo Lopes ele tem a marcação 7 contra o 7 Diego Marangon e o Ricardo Lopes chegou no Mananão vamos ver o que vai sair aí ó Ricardo Lopes Pedro Breck está fechado o caminho dele retrocede até o Alemão aí no Alemão estamos chegando perto dos 15 minutos na etapa número 2 aqui no Novelli Júnior estádio do Dr. Novelli Júnior o cara estava lá no ataque criando a jogada na linha de fundo conseguiu voltar para o seu campo defensivo há muito tempo que o Ituano está com a aposta de bola mas sem produzir nada Flávio o Carvalho aí o Alemão tenta fazer um 2 antecipação foi boa e vai vir contra-ataque do Paulista vamos ver como o Paulista prepara esse contra-ataque escapa da marcação boa jogada do João Elton na frente chegou Cassiano Bodini perdeu o tempo da bola foi bom o lançamento do João Elton acho que nem o Cassiano Bodini esperava essa bola chegar para ele condições errais de marcar gol foi muito bom o passe do João Elton a gente percebe que o Cassiano Bodini está sem ritmo de jogo o jogador ficou parado algum tempo e o Lázaro toma cartão amarelo mereceu também chegou duro no jogador do Ituano a gente percebe que o Cassiano está sem ritmo de jogo e vai ter que ganhar ritmo jogando vamos ver se o Macena vai mantê-lo na equipe do Paulista mas a gente percebe que ele está sem ritmo realmente é uma boa opção o João Elton no ataque se a bola chegar nele a gente percebe que é um centroavante daqueles que não tem muita técnica é mais raçudo que aquele que enfia o pé a bola sobra ele enfia o pé mas a bola tem que chegar para ele enfiar o pé senão não tem jeito agora é contra a torcida do Paulista o Ituano chegou o toque de cabeça vai voltar confirmando então Lázaro a guia do Paulista recebeu o cartão amarelo quatro cartões no jogo três por Paulista o Lázaro o Márcio e o Cariri e o Pedro Henrique tomou pelo Ituano 0 a 0 16 minutos parece que o Ituano vai preparar mais uma mudança já já alteração e o Paulista também uma cena conversa com o jogador por ali ainda não deu para identificar perceberam é a marcação e um na na volta ali na cobertura passa na direita esse passe era lá na direita Lázaro o Cariri já toca na bola tentativa com o Cleverson o Deserve foi perfeito foi falta bem a nossa frente aqui realmente a falta aconteceu a alteração do Ituano e a alteração do Paulista primeiro Ituano Mário o Ituano vai entrar o número 18 Rafael Castro já entrou Rafael Castro e saiu o número 7 Ricardo Lopes Ricardo Lopes fora Rafael Castro número 18 no time do Ituano o Paulista vai entrar o Matheus a gente vai ver já não subiu a placa ainda a gente já vê já quem vai sair no time do Paulista vai entrar o Matheus número 15 Matheus é meio ofensiva também então no Ituano já devidamente confirmada a alteração Rafael Castro e ele que chegou bateu para longe o Rafael Castro é só tiro de meta vamos ver agora Gabriel a alteração aqui do Paulista para o número 15 o Mário vai confirmar é, está entrando o número 15 o Matheus e está saindo o Cariri número 10 Cariri 10 vai embora Matheus 15 no Paulista sobre o Cariri pouco produziu não é? não, não mostrou pelo menos nesse jogo se ele tem mais futebol que esse eu espero que tenha mas não mostrou nada jogando meio embolado ali todo mundo está embolado mas o time todo não rendeu o que a gente acha que pode render mas o Cariri também ficou aí no meio deles também não foi muito bem o Cariri hoje não agora a falta do centroavante João Elton o procedor aqui mais empolgado pediu o cartão ele vai mostrar o cartão sim mostrou? já mostrou para o João Elton ali uma falta feia empurrão ali no jogador a bola já nem estava mais com o jogador é o quarto cartão do time do Paulista um cartão bobo aí do João Elton não precisava fazer isso não normalmente se eu falasse são quatro cartões amarelos então mostra que é um time que marca forte mas nesse caso mostrou que não é bem o caso foi uma falta isolada uma falta uma falta boba desnecessária e um cartão bobo também tomou o João Elton e aqui eu confirmo 18 minutos agora sim 19 minutos nesse segundo tempo persiste o 0x0 aqui pela segunda rodada da Copa Paulista acompanha a nossa programação TV Educativa Jundiaí Esporte Melide 10 destacando o nosso esporte já já mais uma alteração no Paulista chega na esquerda Pedro Henrique ele investiu mas com dificuldade porque a defesa do Paulista muito fechada e manda seguir primeiro que não houve a falta o Cassiano Bodine fez um desarme perfeito e vai pro jogo boa bola pro André vão ser três contra a defesa quatro da defesa do Ituano André na frente essa bola chegou é só trabalhar direitinho agora o Cleberson André Cassiano Bodine pede na área tenta achar uma brecha pro cruzamento posição normal tá valendo não há impedimento que coisa hein a jogada não evolui o arremate de longe vai pra fora TV ajude aí a programação da cidade já cobrado o tiro de meta pro Ituano e o 0 a 0 justo por enquanto né justíssimo ninguém fez nada pra merecer tá ganhando esse jogo aí as duas equipes futebol fraco futebol tecnicamente fraco muita disposição mas tecnicamente fraco tanto Paulista como Ituano até o momento não mostraram nada ali as defesas tão prevalecendo em cima aí dos ataques até agora só deu só deu defesa em cima do ataque e vai o Titon pro time do Paulista número 18 Titon e vai sair o Joelton que tomou cartão amarelo agora vai embora o Joelton número 9 pra entrar o Titon 18 ele troca um atacante por outro Titon Titon número 18 Joelton demorou barbaridade pra sair do campo e a mudança segunda processada é a segunda né segunda mudança do Marcena é isso né não é terceira então já queimou as três ah é perfeito havia me esquecido o Matheus que foi a anterior Cassiano Bodine Matheus e agora Titon número 18 foi embora o Joelton o autor do gol a vitória contra o 15 é o Ituano fica trocando essa bola de lado a lado justamente porque não tem alguém que venha buscar o jogo e essa dificuldade aí porque a marcação do Paulista é eficiente foi puxado foi puxado claramente pelo Diego Marangon eu tive a impressão que foi o Diego que puxou eu também tenho a impressão de ser falta do jogador do Paulista mas ele viu alguma coisa que a gente não viu aqui não marcaria à toa o assistente próximo também vamos acreditar então a marcação da arbitragem Titon essa bola a tentativa era pra ele batalhou com o Titon ali e o André os dois juntos Cleverson já passa o Titon o Cleverson arremate bateu sensacional a defesa do Douglas boa defesa do Douglas espalma pela linha de fundo escanteio para o Paulista e foi de longe de longe complicado parece que houve um desvio ali quase que ele ia nessa aí mas foi bem o goleiro aí o Douglas do time do Ituano escanteio que o quem vai bater lá é o André número 8 é ele mesmo André número 8 uma grande oportunidade do Paulista torcedor do Galo naquela expectativa na imagem detalhe em TV o André vai cobrar escanteio já está valendo vem o escanteio vem aberta essa bola só um desvio de cabeça permanece ainda aí a luta do Cassiano Bodine tenta fazer a jogada individual na passagem mas ninguém foi ele tocou saiu para receber mas a bola não voltou para ele e o Márcio acaba ganhando lateral para o Paulista próximo jogo do Galanista e sábado às 3 da tarde no estádio do Dr. Jaime Sintra Paulista e Capitari e a TVE vai registrar a narração será do Rafael Santos os comentários do Tiago Batista já volta o Ituano esse entrou agora há pouco aí na equipe número 18 da equipe do Ituano o Rafael Castro de novo errou jogo de muitos erros realmente André antecipação foi feita faltou concentração aí para alguns hein Titão lutou tirou mais uma Cassiano Bodine e corre atrás do lateral Pedro Henrique e o jogo continua nesse ritmo toque de lado sem muita evolução e a arbitragem manda seguir Márcio vamos ver se o André chega chegou e deixou o Ituano Flávio Carvalho é incrível jogo de muitos erros é muitos erros a gente já falou a gente insiste que são equipes que estão se formando agora então é praticamente natural que aconteça isso Cassiano Bodine ataca pela direita tá aí o Cassiano e agora a proteção que foi feita pelo zagueiro já aposta de bola e vem com Rodrigo Costa até o Alemão aí fechado vai ter que explorar as laterais realmente Bruno Martins tem um torcedor empolgado aqui já tem um grito de águia grito forte tá valendo e perdeu Titon também perdeu muito sério se eu fosse se eu tivesse à disposição aqui uma estatística apurada sobre o jogo meu Deus passes errados absurdamente mais um vamos ver agora vamos caprichar um pouquinho aí rapaziada aí o número 8 André até o Titon ele faz a proteção já toca na esquerda pro Cleverson não tem opção de jogada muito fechado o setor de marcação do Ituano lá na direita a bola é boa é aí o caminho vamos ver caprichou no cruzamento foi lá o goleiro Douglas tirou bem deu um soco na bola voltou o rebote vamos vermos que o Paulista um pouco mais ofensivo né é e o caminho é pelos lados não tem meio muito congestionado tanto do lado como do outro as duas laterais que são aí o caminho pra se alguém quiser chegar os dois times tem jogadores altos ali na frente então tem que partir pra isso aí chegar na lateral e cruzar porque aí vai levar muito mais perigo pelo meio tá congestionadíssimo vai ser difícil chegar e pintou mais um cartão amarelo pro Paulista o quinto viu Bebeto anote aí Bebeto cartão amarelo Bebeto lateral número 2 do Paulista e de novo não foi nenhuma foto violenta foi ali uma jogada ali pra interromper qualquer tipo de condições de ataque da equipe do Ituano agora foi o Paulista que errou agora sim tenta se acertar André boa bola na frente pro Cleberson vamos ver se chega bem e trabalha jogada com o Cleberson na linha de fundo tome cruzamento desvio saiu continuo falando que André é um dos bons jogadores desse time do Paulista é o André parece é lógico com o entrosamento o time se entrosando jogando quatro, cinco seis partidos vai melhorar bastante mas o André mostra que tem condições sim um jogador que deve dar alegreza pro torcedor do Paulista ele encarregado da cobrança acabamos de falar do André quem sabe então a expectativa do primeiro gol do jogo primeiro gol do Galo Jundiaense tá valendo André cobrança foi feita fechadinho sumiu o goleiro mas foi falta no Douglas a gente aconteceu né falta aconteceu parou ali o ataque do Paulista e a gente tava conversando duas equipes devem melhorar no final daqui quatro, cinco, seis partidas devem o entrosamento chegando devem melhorar mas por enquanto as duas equipes não tão mostrando muita coisa não mas o trabalho tá começando agora é a vez do Ituano agora tentar buscar o gol já chegou com Flávio Carvalho e errou de novo Flávio Carvalho lutou Flávio Carvalho na bola limpo não foi nada manda seguir a arbitragem Paulista vai trabalhando aqui pelo lado esquerdo no seu lado de ataque com André e com Cleberson só que é o Ituano que vem mais uma vez com o Alemão na frente o passe já foi feito com Flávio Carvalho toma o cruzamento com o Perigo chegou o Ituano permanece no ataque ainda Alain Bruno Martins retrocede e vem até o lateral Pedro Henrique marcação do Paulista é fechadinho o time do Paulista difícil entrar nessa defesa e se o zagueiro bobear vai chegando o Titão ele vai apertar o goleiro tá aí o Titão pra cima do goleiro do Ituano acreditou e ganhou o lateral valeu a persistência do Titão vai mudar o Ituano vai mudar o Ituano vai entrar o 16 que eu já vejo pra você quem é Renan Mota 16 e vai sair o número 11 Alain Alain vai embora no time do Ituano Renan Mota 16 no Ituano é a terceira também do Ituano ninguém pode mudar mais muito bem Mário 30 minutos no segundo tempo por enquanto naquela né 0 a 0 sem a grande emoção do futebol sem nenhum gol Paulista um pouco mais ofensivo é verdade todos sentindo essa marcação boa jogada do Cleberson chegou o Cleberson cruzamento foi feito opa pênalti está marcada a penalidade máxima e olha realmente temos que reconhecer que a jogada do Cleberson pela esquerda digna de um atacante realmente que buscou esse lado ofensivo ele serviu na área pro Cassiano e realmente foi calçado uma falta forte na área indiscutível é realmente parece que o jogador do Ituano não teve intenção mas pegou pegou e é pênalti e como você falou a boa jogada do Cleberson aqui a gente falava tem que ir pelos lados ir pelos lados que é mais fácil o meio está congestionado enquanto o pênalti pra mim foi claro o zagueiro do time do Ituano pegou realmente o pé do do Cassiano o Pedro o Cassiano o árbitro foi muito bem nessa também e reconhecer o seu comentário também foi muito feliz talvez o zagueiro do Ituano não tenha intenção de ter feito a falta mas ele foi na dividida mas realmente acabou atingindo só estou tentando identificar quem vai com o Marcos me parece ser o Márcio o número 5 é isso? o Márcio é ele né? exatamente o número 5 o Márcio que pegou a bola ali e vai bater o pênalti vamos conferir agora nesse segundo tempo 31 minutos está aí uma grande oportunidade para o Paulista abriu o marcador o Márcio o goleiro Douglas está ali para tentar evitar o primeiro gol da partida expectativa para o povo de Jundiaí para a torcida do Galo quem sabe marcar e administrar uma importante vitória autorizado pela arbitragem Márcio ele a bola o gol bateu Márcio chegou gol do Paulista é do Galo Márcio bateu lado esquerdo lado esquerdo do Douglas está aí no reflês vocês vão conferir a cobrança perfeita do Márcio coloca o tricolor Jundiaíns na frente aqui no placar no Novelli Júnior um para o Paulista Márcio cobrando o pênalti indefensável para o Douglas após a grande jogada do Cleverson Márcio um Paulista zero e tuano Rissoli bateu muito bem o Márcio o Douglas no canto direito a bola no canto esquerdo muito bem batido o pênalti pelo Márcio é um a zero o Paulista agora se o Paulista já estava marcando o Ituano daquele jeito imagina agora com um gol na frente e o Ituano vai ter que tomar uma atitude na vida agora ou vai para cima tenta o empate ou vai ficar aí e vai acabar perdendo o jogo porque convenhamos o Paulista foi muito mais ofensivo que o Ituano até agora sim sem dúvida nenhuma foi o Paulista tentou muito mais tanto pela direita quanto pela esquerda tentou muito mais chegar e está aí agora um a zero o Ituano vai ter que se abrir agora vai ter que fazer alguma coisa é uma vantagem importante para o Paulista que já tem um setor de marcação muito forte o Ituano vai ter que avançar como disse o Mário se quer mudar sua história enquanto isso o Paulista vai ter essa condição de ter um contra-golpe à sua disposição vamos ver o jogo vai ficar interessante daqui até o fim um a zero Márcio cobrando pênalti e é sempre muito difícil vencer aqui em Itu o histórico desses confrontos já mostra isso não é muito difícil sempre foi difícil vencer aqui em Itu o time do Ituano seja em qual campeonato for e qual time tiver é muito difícil ganhar aqui em Itu e o Paulista está fazendo a parte dele foi lá tentou fez uma grande jogada na hora do pênalti pênalti muito bem batido merece um a zero o time do Paulista sem dúvida nenhuma serviço de comunicação aqui do Ituano o jornalista Acas traz aqui a nossa informação público e renda é claro uma quarta-feira à tarde pouca gente 366 torcedores para 2.400 reais 2.400 reais para 366 torcedores vamos ver que um pouco maior esteja em Jamecintra nesse sábado para o terceiro jogo do Galo lembrando que o São Paulista vencer hoje aqui chega também aos 6 pontos do Ituano mas tem a vantagem de ter disputado um jogo a menos é um jogo a menos e dois jogos fora de casa também né Paulo jogou dois jogos fora de casa e se vencer aqui vai fazer 6 pontos jogando fora de casa e com um jogo a menos em relação aos outros porque ele ficou aí no chapéu como se diz na gíria na segunda rodada sábado em Jamecintra o Galo enfrenta o Capivariano há quanto tempo que o Paulista enfrenta o Capivariano né saudoso o narrador Hélio Luiz transmitiu um dos jogos inesquecíveis Milton Leite estava na cabine Milton Leite hoje do Sport TV Adilson Fred meu Deus esse jogo o jogo da abelha esse mesmo as abelhas atacaram o Hélio lá em Capivariano sorvete saudades chega o Ituano foi lá o goleirão opa mas não foi falta no goleiro voltou sensacional Richard uma defesaça do Richard caído se recuperou o arremate de longe vocês vão acompanhar no replay bela defesa do Richard grande defesa tinha um monte de gente na frente dele uma floresta de pernas como diria o poeta ali na frente dele ele conseguiu pegar muito bem essa bola teve a oportunidade o Ituano e agora vai realmente em busca do gol o Paulista tem que assentar tem que assentar o seu padrão aí de defesa porque o Ituano vai buscar o jogo é muito importante manter esses próximos minutos meu Deus e agora o Ituano facilitou tudo para o Paulista lateral para o galo de Jundiaí na vitória e na estreia o João Elton fez o gol contra o 15 para a Cicaba e hoje por enquanto o Márcio vai dando essa vitória ao Paulista mas tem jogo 36 minutos nesta quarta-feira a última quarta-feira do mês de julho Flávio Carvalho ele vai levando vai na individualidade alemão Flávio Carvalho falta não deu só a posse de bola o Paulista com o arremesso lateral 1 a 0 Márcio cobrou o pênalti e fez para o Paulista aí a grande jogada desse moço número 11 do Paulista o Cleberson que disposição o Márcio entrou com tudo bola ou bolinho como se diz na colônia jogador de bote no Dom Bosco pode ser lá no Cachambu tá certo o Ituano o Ituano vem com tudo para tentar pelo menos alcançar o empate opa tacou a mão na bola aí fica então com com o Paulista do técnico José Marcena que fez uma boa leitura de jogo dentro do que aquilo que ele tem à disposição ele viu que aqui o lado direito do time do Ituano não ofereceu muito perigo ninguém estava descendo tirou o lateral esquerdo colocou um meio campista que está fazendo o trabalho dele muito bem até agora agora fez uma falta complicada ali vai merecer o cartão sem dúvida nenhuma o Diego Marangon fez uma falta feia ali pegou por trás ali não se deve fazer isso né é o número 7 Diego Marangon é o sexto cartão no sexto cartão do time do Paulista mas o Tomacena viu que o Ituano não estava descendo muito para aqui trocou tirou o lateral botou mais um atacante não deu certo que o Cassiano tomou o pênalti ali que está fazendo o Paulista ganhar o jogo uma ventania danada aqui agora chegando o fim da tarde né sexto cartão amarelo que recebe o Paulista já já vou confirmar todos os amarelados o Ituano tem só um cartão amarelo só o Pedro Henrique volta para o Ituano autorizado levantamento foi feito chubiu de cabeça e afastou pela linha lateral olha só pelo Paulista Bebeto Lázaro Márcio Cariri que já saiu Diego Marangon e Joa Elton todos tomaram o cartão amarelo e eu confirmo o Ituano só o Pedro Henrique e vem mais foi lá o Lázaro afastou mas a bola está em jogo ainda Renan Mota na linha de fundo o árbitro acompanhou nada não foi nada né Mário mandou seguir não não para mim nada estamos muito distantes mas pelo que o jogador caiu ali ele tentou simular mas não foi nada vai passando o tempo aqui na cidade de Itu 38 minutos agora 39 poucos minutinhos para o Paulista confirmar sua segunda vitória uma vitória importante bem disse o nosso Mário Rissoli se confirmar o resultado positivo serão dois jogos fora de casa esse é o detalhe é a vantagem vai chegando aos 6 pontos vamos ver se confirma isso aí Lázaro segura hein na marcação segura hein segura o Lázaro a defesa melhorou no segundo tempo no primeiro parece que estava um pouquinho assim fora de posição assim meio não assinando a posição ali na zaga mas depois no segundo tempo foram muito bem os dois zagueiros e agora um time consciente em campo virando de lado a lado fazendo o Ituano correr atrás da bola vai usando os espaços da defesa do Ituano boa bola chegou a tentativa é do Cassiano Bodine já fica na marcação o tempo vai passando Márcio fez 1x0 39 minutos agora na raça afastou 40 arredondados sábado já fazemos o convite para você Jaime Sintra às 3 da tarde vale a pena incentivar essa garotada que vontade não falta hein vontade não falta é o que a gente falou a gente só vai saber mesmo se tem algum jogador que pode se aproveitar no Paulistão daqui 5, 6 rodadas quando o trozamento estiver melhor até muito cedo para falar alguma coisa está certo tem um jogador do Ituano sentindo ali na defesa tem que jogar essa bola para fora porque o Ituano não pode mais fazer alteração então é o jogador do Ituano que está caído me parece ser o número 3 Renan Fonseca é isso aí o Gabriel está mostrando agora e se tiver que sair vai ficar com uma menos vai ficar uma menos o Marcelo Martellotti já fez as 3 substituições se tiver que sair vai ter que jogar com 10 do Ituano o departamento médio do Ituano já fazendo o primeiro atendimento os dois técnicos mudaram as equipes com as 3 alterações cada e desse modo não pode ser feito nenhuma alteração e o atendimento tem que ser feito mas e a séria a contusão o Ituano está perdendo o jogo de torção está com um jeito de torção ali porque parece que não houve nenhuma jogada nenhum jogador do Paulista tocou ali no Renan Fonseca me parece que deve ter pisado em falsa deve ter torcido o tornozeiro e por conta disso o árbitro deve dar esse tempo de jogo paralisado em forma de acréscimo estamos aqui em Itu estádio do Dr. Novelli Jr vocês acompanham a Copa Paulista 2012 Paulista que vem do bicampeonato é sempre o time a ser batido na competição e vai tentando reestruturar em termos de de projeção para 2013 eu ouvi o torcedor aqui e ele tem razão o atendimento mais apurado tem que ser fora do campo né é tem que ser fora do campo e era o Rodrigo Costa que estava lá não era o Renan não era o Rodrigo Costa que está levantou agora esse privilégio atendimento do campo só um pode ter né é só o goleiro muito bem muito bem Mário tem que sair agora porque ele vai ter que sair porque foi atendido em campo mas vai sair e já volta em seguida então aí é inocência do jogador de Itu se ele sai a bola está rolando ah mas fica com um a menos eu acho que o prejuízo foi maior para eles é claro retomado reiniciado o jogo então certamente o árbitro deve dar seus acréscimos talvez os clássicos três minutos vamos ver ou talvez pelas alterações pode até chegar uns quatro minutos aí é por esse tempo agora que que o Rodrigo Costa ficou aí para ser atendido acho que vamos chegar uns quatro sim vamos ver 41 42 agora 42 minutos e agora o árbitro vai chegar junto ali porque o jogador do Paulista o André foi atingido quem é? Marangon é ele mesmo de Mochete Diego Marangon ganhando um tempinho ali para ajudar o time a confirmar essa vitória já perto dos 43 minutos terceira rodada mas é a segunda para o Paulista o Paulista não jogou no final de semana em virtude da desistência do Neon São João na Copa Paulista vamos ver agora a expectativa da torcida aqui pelos acréscimos agora é pelos acréscimos é o árbitro nunca dá aquilo que realmente foi o tempo que foi perdido sempre é um pouco menos não tem pouco não muito menos 43 e meio veio o Ituano pelo menos tentar buscar o gol do empate o Paulista heróicamente vai mostrar a sua força defensiva e levando três pontos para Jundiaí aí o André luta no meio de campo realmente fez a foto chegou empurrando e olha o André não tem amarela ainda não viu Mário é o sétimo jogador do Paulista é o sétimo amarela mas fiquei duro se foi o André ou se foi o Cassiano Bodine mas os dois loiros ali mas e o árbitro também mostrou de longe não deu para perceber mas é o sétimo cartão do Paulista tenho quase certeza que foi para o André mesmo veio do ano para suas últimas esperanças nesse jogo lançamento na frente Richard pouco exigido mas fez uma defesa sensacional a instantes ele fez uma no primeiro tempo aquela que bateu na trave aquela foi mais de reflexo realmente e é muito boa essa agora no segundo tempo mantinha muita gente na frente dele ele conseguiu pegar a bola sem dar rebote vamos já perto dos 45 minutos 44 e 40 e quanto decréscimo olha vai ter problema vai ter vai 3 minutos decréscimo é vamos ver talvez se o jogo tivesse sido paralisado por algum atendimento do jogador do Paulista aí sem daria é é é o pessoal achei achei o pessoal não reagiu não falou nada concordaram com os 3 minutos é mas o que não concordou foi embora já o boca o garganta de águia aí desistiu foi embora desistiu muito bem 45 minutos já estamos na fase dos acréscimos serão mais 3 minutos 3 minutos para o Paulista 3 minutos separa o Paulista de confirmar mais uma vitória na copinha na frente vamos ver se chega a arbitragem mandou seguir escapa legal até o Cassedo Bodine para matar o jogo o segundo gol defendeu o goleiro botou o rebote sensacional a defesa permanece o Paulista ainda por cima foi lá o goleiro Douglas trabalhou bem o goleiro do Ituano muito bem Douglas duas defesas importantíssimas agora que podiam matar o jogo praticamente aí a 2 minutos do final do jogo teve a chance real de marcar o segundo gol olha na disputa na raça e ali sobrou para todo mundo 46 minutos o Titão que chegou ali foi o Titão que dividiu ali dividida feia dura ali parece que o jogador do Ituano sentiu mais finalzinho de jogo enrolado hein Ressolê é enrolado o Ituano depois que tomou o gol achou que tinha que sair realmente tinha que sair e agora está abrindo espaço por isso está chegando só que isso aí de abrir o time que abre corre o risco de tomar um contra-ataque tomar o segundo gol e matar o jogo e perder o jogo nesse aí mas o Ituano não tinha outra alternativa tinha que ir para cima está tentando ir para cima ver se consegue um gol de empate mas está difícil porque a defesa do Paulista está muito bem colocada agora Bari aproveitando que o jogo está parado mais um minuto e meio talvez de jogo aí se confirmado o resultado justo? justo é justiça em futebol é difícil a gente falar mas aquela história o Paulista foi mais à frente e aproveitou a chance que teve que foi o pênalti fez o gol justo aí Mário Ressolê falando aumenta os finais a partir daqui na cidade de Itu tem ainda essa aposta de bola Ituano vai acabar o jogo 47 e meio talvez dê mais um minuto até agora não sinalizou nada não se ele não sinalizou nada nós teremos então mais 30 segundos consequentemente ele deu mais um minuto me parece não tenho certeza mas parece que ele fez o gesto de mais um minuto vamos ver vai voltar para o Paulista vai acabar o jogo aqui no estádio Doutor Inovelli tirou mal essa bola tirou mal melhor que o Ituano e pega a falta e vai ter a última chance da partida seguramente a última chance da partida para o Ituano vai até o Acas para a área agora é o Acas já está correndo para a área o assessor da imprensa aqui o Acas vamos ver o Paulista tem que segurar Pedro Henrique ao encarregar da cobrança 3, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores já chegando por ali ele vai dar mais um minuto mesmo vamos ver autorizada a cobrança subiu de cabeça afastou bola curta facilita então para a defesa do Paulista que tem contra-ataque é para matar o jogo 2 contra 1 chegou Bebeto se tocar para o Bodine prepara perde o tempo da bola o Cassiano ainda lá foi lá o goleiro recuperou voltou para o Cassiano Bodine está em jogo ainda cruzamento na área para o Titão volta a defesa do Ituano mas que pecado o Cassiano Bodine teve tudo e o árbitro encerra o jogo com essa última oportunidade para o Paulista fim de jogo em Jaime Sintra comemora o